Dos 321 veículos da frota de ônibus de Sorocaba, quatro foram escolhidos para receber uma proteção antiviral e antibacteriana. Os ônibus são os primeiros da região que contam com a tecnologia nos tecidos dos bancos, catracas, balaústres e corrimãos, capaz de matar vírus e bactérias em pouquíssimo tempo. Esse tecido é uma poliamida que na sua composição usa nanotecnologia de prata e essa prata junto ao tecido tem a capacidade de matar o vírus em 90 segundos. A implantação da tecnologia não gerou custo algum para os cofres públicos. É o resultado de uma parceria público-privada. Para que mais ônibus com a tecnologia estejam em circulação, a prefeitura busca por patrocinadores. A nossa prioridade de trazer para Sorocaba esse tipo de situação que nós verificamos em Osasco, que já tem 180 carros com isso, e Florianópolis também, que estava tendo um sucesso, inclusive no carregamento do próprio ônibus. As pessoas começaram a confiar mais nos carros que tinham essa tecnologia. E nós estamos então indo atrás desses patrocinadores e aproveito esse espaço para dizer que nós estamos abertos a patrocinadores que queiram estar conosco nesse projeto. Por enquanto, os ônibus estão nas linhas 81 Carandá, 73 Júlio de Mesquita, 82 São Bento, que passam pelo Terminal Santo Antônio, e também na linha 53 Éden, que sai do Terminal São Paulo. Essas linhas são as linhas de maior carregamento nosso. De todas as linhas da URB, essas são as quatro mais importantes. A resistência física do produto e a eficácia antibacteriana e antiviral são certificadas por áreas e agências do governo do Estado de São Paulo, incluindo a Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, e a USP, a Universidade de São Paulo. Me sinto protegida, mas segura, com certeza. Mas na atual situação que a gente está, qualquer forma de proteção a mais já é uma segurança, né? Então é bom, é bom que investam em tecnologia, é bom que investam em segurança. Nada substitui a máscara e o álcool em gel, e o distanciamento, nada. Todos os médicos já falaram isso, todos os cientistas já falaram isso. Nós não estamos trazendo uma solução para o vírus. Nós estamos trazendo uma solução para diminuir o risco dos passageiros. Mas a gente tem que manter a máscara, tem que usar o álcool em gel, e tem que manter o distanciamento.